Oi pessoal, eu sou a Cristina. Se acha, hein? Cris, você e o Zé Marco já falamos bastante coisa sobre combate à corrupção e lavagem de dinheiro, mas será que tem um órgão responsável por isso? Tem sim, Xen, e é o COAF, que é o Conselho de Controle das Atividades Financeiras. Esse órgão é vincular ao Ministério da Fazenda e foi criado com a Lei 9613, de 3 de março de 1998, que é a mesma lei que fala sobre prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro, né? Então, qual é a função do COAF, né? A função dele é disciplinar, aplicar penalidades administrativas, receber, examinar e identificar qualquer estudante que esteja suspeita de ilicitude. Isso sem que outros órgãos também não possam ficar alguma permissão. É, como todas as transações que você passa para o banco, a gente imagina que o banco deve ter todos os registros, sabe? Mas e será que, o que os bancos passam de relatório para a COAF? Então, eles têm que falar para a COAF, assim, qualquer atividade suspeita, né? De qualquer transação acima de 10 mil reais, por exemplo, em dinheiro ou bens, qualquer coisa que possa ser convertida em moeda, né? Também qualquer conjunto de operações feitas por indivíduos ou empresas, né? Que seja acima de 10 mil reais, que seja suspeita. E, por última coisa, qualquer transação suspeita ou não, acima de 100 mil reais. É importante falar, assim, que as instituições, elas têm que manter o registro de qualquer operação acima de 10 mil reais. Mas só vai reportar o COAF em qualquer atividade suspeita, né? Acima desse valor. Então, um real, passando para você, estou livre. Ah, não é, Xingu, mas um real é bom também. Aí você quer um pouco mais, mas pode passar mais para ser registrado e tal. Mas aí tem que ter tudo listo, né, Xingu? Sim, sim, tá certo. E, mas aí, será que existe um sistema? Porque são tantas transações, imagina que o banco tem que passar e tem que ter sistema, sabe? Sim, tem sistema sim, Xingu. Os bancos podem acessar o SISCOAF, que é pelo próprio site do COAF, né? coaf.fazenda.gov.br. E para entrar lá e, tipo, mandar qualquer... É, se comunicar diretamente com o órgão. Então é isso, né, Xingu? Acho que deu para entender um pouquinho sobre o COAF, como ele funciona, né? É bom sempre olhar os outros vídeos, né? Relacionado com esse assunto, para um complementar o outro. Exatamente, né? Então, se vocês gostaram, dê um joinha aqui. Siga o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.